Oi, família! Ah, Amérito, o teu sonho já tá se realizando. Já tô vendo, assim, um berrante aparecendo aqui. Já tô vendo? É brincadeira, é brincadeira! E aí, Amérito? Tô bem, tô bem, tô bem. Ah, vem até demais. Pena que não tá comigo, né, Luciano? Ah, para de palhaçada. Ah, meu sobrinho. E aqui está a conta de tudo que eu te emprestei todos esses anos. Com juros e correção monetária. Olha aí. Peraí, te juros de um milhão por dia? O senhor me viu crescer. O senhor é meu tio. É que eu incluí aí os doces, os presentes de Natal e os conselhos que eu te dei desde criança em vão, porque você nunca me ouviu. Mas, Amérito, quando é que você vai buscar esse dinheiro? A gente quer saber do gizinho. Tá bom, vou buscar agora. Tá bom? Vou buscar esse prêmio agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Ué, gente, peraí. Cadê, Amérito? Meu Deus do céu, eu perdi o bilhete. Não, não perdeu, não. Amérito? Amérito? Procura direito aí no teu bolso. Gente... Não, não, algo até evaporou do meu corpo. Eu tô até... Entrei numa bad. Me tira dessa realidade. Mentira, desliga. Não é possível. Você ouviu direito no cara. Pai, pai, pensa onde você pode ter deixado. Onde eu posso ter deixado? É, Amérito. Onde eu posso ter deixado? Onde eu posso ter deixado? Onde eu posso ter deixado? Achei o biscoito que eu tinha guardado. Isso aí é castigo pela mentira, tá? Não é que isso... Ai, eu não sei o que acontece, sabe? Para todo mundo, crime compensa, menos para a nossa família. O que você falou? Família! Isso! Família! Eu coloquei junto com a foto que eu mais admiro, que tem mais importância para mim, que a minha família. Sim. É dentro da minha carteira. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, meu Deus! Américo, a minha roupa tá fedendo. Você sabe o que isso quer dizer? Sim, quer dizer que você tem que trocar de desodorante. Quer dizer que essa história que o meu bilhete foi parar na máquina de lavar é mentira. Vocês não lavaram a minha roupa. A gente não lavaram. Brother, esse bilhete é do Américo. É do Américo. Como é que você tem certeza? Porque eu tenho certeza que é do Américo. Não é Américo o bilhete. Gente, tem dois bilhetes na minha carteira. Isso quer dizer que um bilhete é o do motor e é o premiado. A gente vai te ver uma coisa, deixa eu ver uma coisa aqui. Gente, gente, parou tudo, parou tudo. Por quê? Esses bilhetes aqui são da extração anterior da semana passada. Não valem nada, nem os dois. Não é possível. Não é possível. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Calma, gente. Dinheiro não é tudo. Ei! Não, não, não. Foi vocês que botaram o azai em mim. Sai do pé de mim. Sai do pé de mim. Que isso, irmão? Nossa família é azarada. Foi vocês que botaram azai em mim. Que isso? Minha roupa, não lavaram minha roupa. Essa lavanderia tá fazendo um trabalho sujo, né, Américo? Eu vou processar vocês. Que isso, cara? Vai, meu corpo tá cheio de azar, mano. O cara é de vocês! Yes, yes, yes. Yes, my love, Gael, I have a new, novo, novíssimo, meu fone. Michelle, dá licença. Gael, dá linha na pipa, irmão. A gente vai ter que devolver o celular e todo o resto. Não, não. Não? Por quê? Porque o seu pai novamente fez M. M de Maurício Manfrini. Meu Deus do céu. A alegria de pobre não dura nem um episódio inteiro, hein? Eu achei que eu ia comprar tantos bitcoins. E o dinheiro que você gastou, pai? Ah, eu vou pagar com cartão, que aí eu vou pagar com outro cartão, que eu vou pagar com outro cartão, que eu vou pagar com outro cartão, que eu vou pagar com outro cartão. E assim, sucessivamente, até que a morte o separe. Tá, tá. Eu vou embrulhar as roupas, tá? Gente, olha só, eu só queria dar tudo do bom e do melhor pra vocês, entendeu? Eu achei que eu tivesse tirado a sorte grande. Mas vendo essa família toda aqui que eu amo, eu tirei a sorte grande. Ai, Américo, você foi um milionário muito generoso com a sua família. Generosidade eu tenho de sobra, né? Agora, dinheiro pouco eu tenho muito. Hum, alasar no jogo. E, ó, muito trabalho na lavanderia. Vai lá correr atrás do prejuízo, Américo. Eu achei que ia correr atrás da sorte grande. Tô comendo é poeira!